Pela categoria sub-13 no CT Pinóquio, duelo de gigantes. De um lado o Inter de Porto Alegre, que venceu na primeira rodada. Do outro o Grêmio, também de Porto Alegre, que também conquistou 3 pontos na primeira rodada. De falta, Gabriel teve a primeira chance do Inter. Natan respondeu para o Grêmio. Vitor, do Colorado, pegou mal na bola. Dantas, da entrada da área, quase marcou um golaço. Gabriel, sempre ele, novamente arriscou. Lucas arriscou, mas João Bilato fez a defesa em dois tempos. Lucas novamente tentou e viu outra boa defesa de João Bilato. De tanto tentar, Lucas dominou. Colocou de lado e fuzilou. Grêmio, 1 a 0. Poucos minutos depois, no cruzamento de Lucas, no escanteio, a bola bate no Rios e entra. Grêmio de Porto Alegre, 2 a 0, dando números finais no primeiro tempo. No primeiro lance da segunda etapa, Ramon bate forte e leva perigo. Vitor faz bela jogada, mas finaliza desequilibrado. De falta, Gabriel acerta o travessão. Vitor escapa da marcação e finaliza. Luan estava livre do outro lado. César, em ótima jogada, para na excelente defesa de João Bilato, no último lance do segundo tempo. Fim de jogo na categoria sub-13 no CT Pinóquio. Grêmio de Porto Alegre, 2, Inter 0. João, o jogo foi equilibrado, mas o Inter saiu com a derrota. O que faltou para o Colorado? O time deles é mais forte. Tem, é, é mais forte. O nosso parece que ficou com meio medo, faltou bola no gol. É isso. Você fez boas defesas, né? Ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo. Agora é tudo ou nada no terceiro? É, porque se a gente classificar em primeiro, a gente pega o segundo da outra tabela. Daí se a gente classificar em segundo, a gente pega o Leic, que é forte. Vinícius, 2 a 0, num jogo equilibrado. Onde o Grêmio foi melhor que o Inter? Ah, o Grêmio foi melhor porque a gente tem treinado muito, a gente vai, a gente tem melhor defesa, melhor ataque, melhor meio de campo e eu acho que a gente pode ser campeão nessa Copa Gazeta. Santa Cruz e chute inicial se enfrentaram pela segunda rodada da categoria sub-13 no campo do Sindicato do Papeleiro. As duas equipes vieram de derrotas e precisavam do resultado positivo. Mas foi o time do chute inicial que foi mais determinado no primeiro tempo, apesar do placar em branco. Aos 7 minutos, o primeiro ataque do chute inicial. Adriel bateu, era o primeiro escanteio do jogo. Novamente, o chute inicial no ataque. Bola do setor direito. Iã, de cabeça. Riquelme precisa na defesa. Aos 18 minutos, novamente, o chute inicial no ataque. Guilherme que bateu com perigo. Era outra oportunidade desperdiçada pelo chute inicial. Placar do primeiro tempo no Sindicato do Papeleiro. Santa Cruz e chute inicial 0 a 0. Mas no segundo tempo, o chute inicial voltou com a mesma determinação da primeira etapa. Aos 3 minutos, Fabinho fez o levantamento. Brian perdeu a chance do gol. Mas aos 9 minutos, prevaleceu a insistência do chute inicial. O zagueiro Guilherme fez 1 a 0. Aos 16 minutos, o segundo gol que decretou a vitória do chute inicial. Fabinho acreditou e bateu 2 a 0. Final de jogo no campo do Sindicato do Papeleiro, pela categoria sub-13. Santa Cruz 0, chute inicial 2. Bem, vocês perderam na primeira rodada e precisavam da recuperação no jogo de hoje. Não deu, né, Augusto? Não, o time deles estava tocando bem. Muitos receberam bola nas costas, aí acabaram dando o gol deles. E a gente, infelizmente, perderam de 2 a 0. E vocês estão fora da sequência da Copa Gazeta, né? É, infelizmente. Mas no próximo jogo, mesmo não estando na Copa Gazeta, a gente vai tentar uma vitória. Vocês perderam na primeira rodada, mas recuperaram na segunda. E continuam no páreo, né, Guilherme? Sim, fizeram uma boa partida, pudemos sair com a vitória. E o gol? Um lindo gol, né, veio uma sobra, consegui bater. Fizemos um belo gol. Antes do início da partida, um minuto de silêncio pelas vítimas do atentado ocorrido na França na noite da última sexta-feira. O primeiro lance mais agudo entre Corinthians e Tia Esportes na manhã de ontem no Limeira Futebol Clube foi só aos 7 minutos com esse chute do camisa 11 e Israel do Corinthians. A resposta veio dois minutos depois com o João Machado, que chutou essa bola pela direita do ataque do Thier. O jogo começou a esquentar apenas depois dos 10 minutos, quando o Lucas Torres cabeceou essa bola, que parou nas mãos de Moscou. E o Corinthians chegava mais pela direita, mas na maioria das vezes sem perigo. Pietro também tentava de longe. As melhores pontadas do Corinthians sempre eram com Israel. Nessa, quase que a zaga do Thier entrega o ouro. A sorte é que Moscou estava atento. O primeiro gol da partida saiu no finalzinho do primeiro tempo, após cruzamento de Rodriguinho, que Israel chuta. A bola bate no pé da trave e entra. Corinthians 1, Thier 0. Precisando do resultado, o Thier começa o segundo tempo em cima do timão. Mas o Corinthians chegava com mais perigo. Aos cinco minutos, Pedro chuta forte e exige ótima defesa de Moscou. Na sequência, Rodriguinho demora para definir e perde a boa chance. A superioridade do Corinthians termina em gol. Yuri chuta da direita. A zaga se atrapalha, não afasta. Oportunista. Israel, o artilheiro da manhã, só tem o trabalho de empurrar para dentro. Corinthians 2 a 0. Nas poucas vezes que o Thier chegava, Leonardo estava lá para garantir o resultado. Rendido em campo, a zaga do Thier vê Rodriguinho ampliar por cobertura pela direita. 16 minutos do segundo tempo, Corinthians 3, Thier 0. E para encerrar a partida, Gustavo, que entrou no segundo tempo, perde esse gol incrível para o Thier Sport. Final da partida no Limeira Futebol Clube, Corinthians 3, Thier 0. Com esse resultado, o Corinthians ainda luta na última rodada pela classificação e o Thier está eliminado. Pedro, vocês não conseguiram segurar a pressão do Corinthians, que foi superior e acabou vencendo. Ah, infelizmente a gente não fez um bom jogo, eles conseguiram ser superior a nós e saíram com a vitória. Duas derrotas, agora a situação se complica, praticamente fora da Copacazeta. Ah, infelizmente não conseguimos o nosso resultado que era classificar e agora é erguer a cabeça e seguir a vida. Vocês perderam o primeiro jogo, venceram o segundo, ainda estão com chance de classificação. Agora é se concentrar para o último jogo, né? É, tem que ganhar, treinar bastante para ver o próximo jogo ganhar para a gente classificar. Foi fácil ganhar essa partida, porque vocês foram superior a partida inteira. A gente foi superior, mas teve muita bate-boca no campo e isso desagregou o jogo. O campo do Jaguari recebeu Escola do Lê e Atlético Paranaense pela categoria sub-13. Aos seis minutos, num bate-rebate na área, a zaga do Atlético não conseguiu tirar a bola. Wesley aproveitou e fez de cabeça, abrindo o placar. Escola do Lê, 1 a 0. Na primeira descida da escola Furacão, Isaías bateu fraco para a defesa fácil do goleiro Johnny. Na sequência, Dodô chutou, mas sem perigo. Já Iago bateu de longe, Johnny defendeu. Aos 24 minutos, Biel recebeu o lançamento de Dodô da esquerda, dominou pela direita e chutou com classe, ampliando o placar. Escola do Lê, 2 a 0. Na volta do segundo tempo, Juan desceu pela direita do ataque e cruzou para Hugo, que perdeu a chance de descontar. Dois minutos depois, a zaga da escola do Lê cortou mal e Samuel aproveitou para diminuir. Escola do Lê, 2 e Atlético Paranaense, 1. Maxwell tentou de longe, mas a bola foi para fora. De novo, Maxwell, que agora chutou de longe, o goleiro Lucas deu rebote e Biel fez o terceiro da escola do Lê. E comemorou com o estilo. No finalzinho, Wesley ainda mandou a bola para a trave. Maxwell também arriscou mais um e Lucas mandou a bola para escanteio. Final de jogo, Escola do Lê, 3, Atlético Paranaense, 1. O que aconteceu? Onde o time mais falhou, na sua opinião, hoje? A gente trabalhou bastante, mas na hora do jogo a gente ficou meio nervoso e não conseguiu fazer o que a gente treinou. Então, mais do que trabalhar o treino tático para a próxima semana, precisa trabalhar o que? É o psicológico do time, na sua opinião? É, para mim, né? O time precisa ficar mais calmo em campo? É, porque eles ficam nervosos e furam sem querer, essas coisas, mas eu acho que é, sim. Dá para reverter isso? Dá, só a gente, agora a gente tem que ganhar contra o Tietchan para classificar. Qual que foi o diferencial do time hoje em campo para conseguir sair com uma vitória na segunda rodada? A posse de bola, esse trabalho que nós vem fazendo aí, é isso. E a finalização. Apesar da vitória, sempre é possível melhorar. Depois do jogo de hoje, o que precisa ser trabalhado durante a semana para a próxima rodada? Ah, mais posse de bola, que está fraco, não está conseguindo tocar muita bola. E chutar. E esse cabelo estiloso, não atrapalha na hora do jogo? É, um pouco, mas é assim, né? Não quero cortar, quero deixar grande. E é assim que vai ser. Dá para cuidar do look e jogar bem. É, é isso mesmo. É, é isso mesmo.